Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog TargetHD.net Dessa vez nós vamos mostrar para você um pouco de detalhes do smartphone da LG O LG Optimus 3D Max, é o Optimus 3D que você já conhecia, mas devidamente atualizado É um aparelho que chegou aqui para testes e reviews E a gente vai mostrar um pouquinho dele para vocês É um aparelho mais ou menos espesso, vamos aqui comparar com o iPhone 4 Ele é mais fino que o iPhone 4 Tem uma boa pegada, eu gostei muito da pegada do aparelho Dá para pegar de forma confortável com qualquer uma das mãos Quando levado ao ouvido também ele vai ser muito confortável A visão geral do aparelho Aqui nós temos os botões de controle de volume Aqui nessas duas laterais E aqui a gente tem a trava para o conector de cabo mini USB O legal é que esse conector, eu vou virar aqui, ele tem uma chavinha deslizante No lugar da proteção de borracha, de plástico, você tem uma chavinha Onde você pode abrir e fechar quando precisar desse conector Na outra lateral nós temos o que eu considero o grande destaque desse aparelho Que é o botão 3D É através desse botão que você pode acessar os conteúdos 3D do aparelho Inclusive na parte de visualização de fotos e vídeos Até mesmo criação de conteúdo, você pode criar fotos e vídeos em 3D A parte de cima a gente tem conector para fone de ouvido E o botão de ligue, desliga e trava do smartphone A visão geral da parte traseira, poucos detalhes Temos aqui outra parte da estrela do aparelho As duas câmeras para gerar os conteúdos em 3D No caso fotos e vídeos E o flash LED convenientemente posicionado entre as duas câmeras O que é uma coisa boa, caso você queira fazer uma filmagem com maior qualidade Uma foto com maior qualidade, mesmo com flash E até mesmo se você quiser fazer uma foto com conteúdo 2D Também ele vai muito bem Mostrar um pouco do aparelho em funcionamento O slide dele é para cima Android convencional, a gente tem aqui um sistema Android Que está bem ajustado para as especificações do próprio modelo Aqui das funções sobre o telefone Nesse modelo a gente tem ainda a versão 2.3.6 O Gingerbird Esperamos que em breve ele seja atualizado para o Android 4.0 Diferente de outros Androids que nós estamos vendo aqui no blog Nos últimos meses e nas últimas semanas A disposição dos ícones está na posição vertical E não no slide horizontal Ele tem um recurso bacana que você pode agrupar todos os ícones Ou todas as categorias de aplicativos que você tem em abas Em pequenas abas, conforme você clica na aba Você pode visualizar os recursos do aparelho Bom, o Android 2.3 sem muitos mistérios, sem muitas novidades A gente tem vários hubs, hubs de operadora Hubs para o Windows Live As teclas de atalho estão nas abas Como em outros modelos Android Eu acho que o grande destaque, a grande novidade São os recursos em 3D dele Então é nisso que a gente vai se focar Em mostrar nesse review para vocês Lembra que eu disse que você pode visualizar o conteúdo em 3D Através do botãozinho de 3D Então para acionar o 3D do aparelho Vamos voltar para a Home É só você deixar pressionado o 3D E aí ele vai mostrar o menu de opções em carrossel Já em 3D Isso é que é o mais legal Lembrando, o LG Optimus 3D Max Não precisa de óculos para você visualizar os conteúdos em 3D Essa é uma vantagem desse produto, desse aparelho Que você pode ter a visualização desse conteúdo Sem a utilização de óculos Uma coisa que eu observei nos testes É que as exibições de imagens ou de conteúdo em 3D Ela tem uma menor quantidade de brilho do que na opção em 2D Isso também é bem conveniente Para quando você vai visualizar esse conteúdo por muito tempo Apesar da própria LG recomendar que você tenha uma pausa A cada 5 a 15 minutos por hora de conteúdo visualizado Mas pelo menos você não vai ficar tão cansado na hora de ver os conteúdos Para quem ficar indeciso sobre o que vai fazer com o conteúdo O que você pode fazer A LG deixou um guia nesse aparelho Onde você tem itens como Criando E aí você tem uma breve descrição Do que o modelo é capaz de fazer De como você pode fazer Com dicas da distância Do alvo da foto Como você pode gerar essas imagens em 3D Vou aproximar um pouquinho Para mostrar um tutorial bacana Como você faz para visualizar Que também não tem muito mistério Mas tem algumas dicas também importantes Que eu considero importantes Como por exemplo No caso de crianças Cuidado com crianças Comportamento com adolescentes e idosos Compartilhando Como você pode compartilhar esse conteúdo Nas redes sociais e no YouTube O YouTube também tem um recurso Que reconhece automaticamente Quando o conteúdo é em 3D Além do conectando Você pode conectar esse smartphone Via cabo HDMI Ou também pelo modo Smart Share Para compartilhar esse conteúdo Nos seus outros equipamentos No caso notebooks e televisores Que sejam compatíveis com a tecnologia 3D Bom, vamos ver como isso tudo funciona Na prática Agora vamos começar com Vamos por exemplo O YouTube O YouTube como eu disse Ele identifica automaticamente O conteúdo em 3D Ele tem uma página Específica para o 3D E aqui ele tem Alguns conteúdos Já pré-dispostos Eu vou pegar Esse First Ever Live Video 3D Eu vou demonstrar um pouco Para vocês É um smartphone Voltado 100% Para o entretenimento Eu considero um aparelho Bem bacana Para quem realmente gosta Dessa tecnologia Dessa parte Em 3D Gosta dos recursos Tridimensionais Talvez seja difícil Visualizar Pela câmera Por essa câmera Ou por essa filmagem Aqui Do blog Mas Esse conteúdo Está sendo reproduzido Em 3D O YouTube Até tem um acervo Grande De vídeos Tridimensionais Ou no formato Tridimensional Que você pode Visualizar De forma Adequada Além disso A galeria Em 3D Também Funciona muito bem Aqui tem uma foto Que eu tirei previamente No formato 3D Vocês podem Você pode observar Conforme eu mexo A câmera Ou o smartphone No caso A câmera está fixa Você tem As duas dimensões Ou bidimensional Dele Você também pode Visualizar essa foto Em 2D Caso Você queira Visualizar Em apenas Duas dimensões Caso Você volte Para as três dimensões Com simples Toque De botão O smartphone Também trouxe Alguns vídeos Previamente Produzidos Para mostrar O recurso Em 3D Esse aqui Da corrida de moto Eu gostei bastante Vou mostrar Um pouquinho Esse aqui É possível Ver muito bem Os efeitos Em 3D Apesar De que Como eu disse Aqui está mais Na parte De profundidade Mas Como eu disse Pela filmagem Fica um pouco Difícil Mostrar Mas é possível Perceber Esse 3D De forma Bem nítida Principalmente Nos elementos De primeiro E segundo Plano Esse 3D Consegue Ser bem Evidente E assim Evidente Para uma tela Dessas proporções Acho que a gente Tem que sempre Levar em consideração O tamanho Da tela Do dispositivo Nessas horas Para ver Visualizar O conteúdo Em 3D Aqui mais Que podemos mostrar Jogos e aplicativos 3D Tem 3 jogos Aqui Disponíveis No formato De 3 dimensões O Nova O Asphalt 6 E o Let's Golf 2 Vamos testar O Asphalt 6 Um pouquinho Mais para mostrar Como ele está Executando Como ele está Rodando O jogo O jogo Da Game Loft Consigo Aventar um pouquinho O volume Nesse jogo Também A maior parte Da visualização Dos elementos Está referente Ao Elemento De primeiro plano No caso O 3D Está mais envolvido Com os elementos De primeiro plano Demora um pouquinho Para carregar Normal Natural Agora vai começar O jogo Felizmente Mas para vocês Terem uma ideia De como ele está Rodando Nessa parte De jogos Como ele está Não reparem Eu sou péssimo Nesse jogo E ele também Apresenta elementos Em 3D Eu sou horrível Nesse jogo Chega Chega de pagar Mico Vamos voltar Aqui Vamos mostrar Como você pode Gerar Conteúdos Em 3D Já que É o Principal elemento O principal motivo Pelo qual Você pode Contar com Esse aparelho Para gerar Para gerar Conteúdos Em 3D No Optimus 3D Max Você pode Utilizar O aplicativo De câmera Vamos usar De novo O iPhone 4 Aqui Da mesma forma Como Para visualizar Títulos Em 3D Ou 2D Você tem Aqui em cima O elemento Que você pode Fazer alternância Em 2D Ou em 3D E aí Tirar a foto Da sua preferência Eu vou pegar Um segundo elemento Para criar o plano De profundidade Vou pegar O Nokia 5 Aqui E aí Você pode Registrar a foto Ou vídeo Em 2 planos Alternando O modo de vídeo O modo de vídeo Em 3D Parece ser mais Efetivo Do que O modo De câmera Pelo menos Eu tive essa impressão Outra coisa Os conteúdos Que você gerar Nesse equipamento No Optimus 3D Max Servem Para ser visualizados Ou No próprio Smartphone Ou Em algum Dispositivo Que tenha A capacidade De reproduzir Esse conteúdo Em 3D Você pode Gerar conteúdos Em 2D Com o aparelho Mas Os elementos Tridimensionais Ou o conteúdo Tridimensional Você vai ter Que utilizar Uma TV Ou um notebook Que seja Compatível Com Essas Propriedades De 3 Dimensões É um aparelho Com uma boa Autonomia De bateria Pelo menos Aguentou Bem o tranco De um dia Completo Para funcionar O sistema Operacional Em si Não está Em 3D Ele está Em 2D Então Por isso Que eu digo Que é um Smartphone Bem voltado Para a parte De multimídia E de entretenimento Porque As atividades Em 3D Deles São especificamente Para diversão E multimídia O 3D Não é utilizado Aqui Para produtividade Então É um smartphone Que Recomendo Que você Compre Se você Quer Mesmo Ter Essa Parte De diversão Entretenimento Em 3D A não ser Que você Trabalhe Queira Trabalhar Com vídeos Tridimensionais Aí É uma outra História Mas É um aparelho Que está Aprovado No seu conjunto Geral Está aprovado A única Coisa Que eu Mudaria Seria A presença De um Android Mais robusto De um Android Mais atualizado Android Pelo menos Android 4.0 Nesse smartphone Para você ver O review Completo Com fotos E uma análise Completa Do Optimus 3D Max Da LG É só você Visitar O www.targethd.net Ou seguir O blog no Twitter No Arroba Target HD Ou até mesmo Assinar Esse canal No Youtube No Youtube.com Barra Blog Target HD Eu sou Eduardo Moreira Se você quiser me seguir No Twitter É só me seguir No arroba O Eduardo Moreira Um grande abraço Para todo mundo E até a próxima